Música Vai nascer, o sol vai nascer, irá plantar o amor em nosso ser Vai nascer, o sol vai nascer, irá plantar o amor em nosso ser Música Essa música, Cris Música Cris nasceu Cris Música Crise, nacional, crise, internacional Minha mãe se ama, Minha mãe se ama Minha mãe se ama, Em filhos na casa Canta, 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 canta e canta E sim, tu vai ter mais não paro E os impostos não paro Não, 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 não Pra fazer, não vou me ver e nos fazer Fazer e nem o que devemos fazer Se isso, nos reuniões estão caras demais Nós temos juntos, nós vamos poder É um lugar ideal para essa luta que ensina É um lugar ideal para essa luta que ensina É um lugar ideal para essa luta que ensina É um lugar ideal para essa luta que ensina É um lugar ideal para essa luta que ensina É um lugar ideal para essa luta que ensina É um lugar ideal para essa luta que ensina É um lugar ideal para essa luta que ensina É um lugar ideal para essa luta que ensina É um lugar ideal para essa luta que ensina Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos, vamos ver. Vamos, vamos ver. Deixa eu ver. Deixa ela ver. E aí ... ... ... ... ... ... Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Muito obrigado, irmãos Regue na vida, regue roots